Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiane Oficial e o vídeo de hoje é mais uma tag em parceria com os canais das amigas, então os canais das amigas que estão participando vai estar o nome no início do vídeo e na descrição do vídeo, então terminando de assistir meu vídeo, vai lá no canal das amigas, vê as respostas das amigas, bom gente, a primeira pergunta é, o que sente quando se olha no espelho como você se vê? Bom gente, quando eu me olho no espelho, eu me sinto assim uma pessoa que não gosto muito de se arrumar, infelizmente eu não gosto muito de me arrumar, então só os cuidados básicos mesmo que é arrumar a sobrancelha, pranchar o cabelo né, então não sou muito de fazer maquiagem, é dificilmente eu usar batom, então eu me vejo uma pessoa assim. Então, você costuma se comparar com outras mulheres se sente inferior? Não, não, não me comparo a mulher nenhuma, então me comparo a mim mesma, não soube me comparar com outras mulheres né, então faz skin care com frequência ou não tem costume. bom gente, eu pesquisei que eu nem sei, na verdade eu nem sabia o que é skin care, mas eu pesquisei é um tratamento né, para a pele do rosto e eu acho que é passar creme durante o dia e daqueles creme que usa durante o dia e durante a noite, então eu não faço nenhum tratamento de pele do rosto, eu não faço, então sou muito desligada, eu não faço nenhum tipo de tratamento. Quantas vezes na semana costuma lavar os cabelo e como se sente? Bom, eu só lavo meu cabelo de 8 em 8 dias, eu não soube estar lavando cabelo todos os dias né, porque meu cabelo dá trabalho para pentear né, então eu lavo de 8 em 8 dias e eu me sinto tão bem quando eu lavo o cabelo, então é muito bom né, parece que a cabeça fica mais leve, então isso é o que eu sinto quando eu lavo o cabelo. Já fez receitas caseiras para pele ou cabelo? Qual? Bom, eu nunca fiz receita caseira nem para a pele nem para o cabelo. Uma vez eu fiz luzes em meu cabelo em casa, mas isso não é uma receita caseira né, que eu comprei os produtos e fiz. Mostre seus produtos de beleza preferidos, perfume, hidratante e etc. Bom gente, eu peguei alguns produtos, são bem poucos produtos que eu uso. Bom gente, eu uso esse creme aqui que é matizador para o cabelo, como meu cabelo tem luzes, eu uso de vez em quando porque é muito forte. E o shampoo é muito forte, então estou usando mais o shampoo e condicionador da Garnier, que é aquele do vidro laranja. Colônia e esse creme de hidratar da Scala, é muito bom também, eu gosto. Colônia, eu uso da Rinode, eu gosto bastante das colônias Rinode. Esmalte, é dificilmente eu usar, eu uso mais esses esmalte claro né. Batom, eu só uso esses batom claros também, eu gosto dessas cores claras. E é muito difícil, mas eu gosto muito de usar leite de rosa, mas é dificilmente eu usar para o rosto. É o único produto que eu uso para o rosto é esse leite de rosa, então não uso creme da pele também, não gosto muito de creme da pele. Bom gente, e eu tenho essa escova, escova de cabelo, essa escova aqui foi minha mãe que comprou para mim quando eu tinha 10 anos. Então essa escova aqui, ela tem mais de 20 anos, que eu tenho e é uma escova muito boa porque ela não quebra o cabelo. Porque se eu pentear com pente, aqueles pente finos, quebra bastante o cabelo. Eu gosto bastante dessa escova, eu gosto bastante dessa escova. Há 20 anos que eu uso ela, foi minha mãe que comprou em uma revista da Avon e eu tenho até hoje. É uma raridade para mim porque é mais de 20 anos que eu tenho essa escova. É uns 20, 25 anos, né? Há mais de 20 anos, 25 anos que eu guardo essa escova que minha mãe comprou para mim quando eu tinha 10 anos. Bom gente, então são muito poucos produtos de beleza que eu uso, não sou muito de usar. Maquiagem, só minha filha que tem maquiagem de vez em quando, é muito difícil eu usar. E esses são os produtos bem simplesinhos que eu uso. Perfume ou hidratante? Qual usa mais? Com certeza é o perfume. Perfume, uso todos os dias, hidratante eu não uso. O perfume eu uso todo dia. Entre sair chique ou confortável? Qual você prefere? Eu prefiro sair confortável, né? Porque chique, toda arrumada, é dificilmente eu me arrumar, né? Então, prefiro sair bem simples. Qual prefere para sair salto, salto alto, tênis ou chinelo? Com certeza chinelo. Eu gosto bastante de sair com chinelo. Vai sair o que não pode faltar na sua bolsa? Bom, o que eu levo na minha bolsa é somente o celular, meu cartão, só isso mesmo. E meus documentos. Eu sempre ando na bolsa. Prefere maquiagem ou protetor solar? Bom, eu não prefiro nenhum que eu não gosto, né? Mas, se for para mim escolher, eu escolheria o protetor solar, né? Eu não gosto muito de maquiagem, é dificilmente eu usar. Mande uma mensagem para quem tem complexo de inferioridade. Bom, gente, mais uma vez eu tive que pesquisar, nem sabia o que significava essa palavra inferioridade. Essa palavra, eu entendi que é pessoas que querem ser melhor melhor do que as outras pessoas, né? Que nem o ditado que se fala, só quer ser melhor do que as outras pessoas, né? Quer se achar, se achar, né? Melhor do que todo mundo. Então, a mensagem que eu tenho para falar é que ninguém é melhor do que ninguém. Entenda isso. Por que que ninguém é melhor do que ninguém? Porque no dia que a gente se vai dessa vida para a outra e a gente que a gente fecha os olhos e falece, né? Então, ali acabou tudo. E é o mesmo lugarzinho, o caminho é cemitério, né? Todas as pessoas vão para o cemitério. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Porque se tira por isso, né? Que ninguém é melhor do que ninguém. Porque se fosse alguém fosse melhor o barulho, gente, me assustei. É o barulho da mina que tem aqui. Mina de gesso. Então, de vez em quando fica esse barulho, né? Então, que nem eu ia falando. Se tivesse, pode ser rico como for, né? Nada discriminando aos ricos nem a ninguém. Mas se fosse assim, existiria um cemitério só para as pessoas que quer ser melhor, que quer se achar melhor do que as outras pessoas. Então, não existe. É um lugarzinho só ali, né? Cemitério é público. Então, não é sobre isso, né? Que está falando, mas eu estou só relatando, falando, é, porque a gente não pode querer ser melhor, querer se achar. Por isso, né? Então, graças a Deus, isso eu nunca, nunca nem pensei em minha vida. Querer ser melhor, querer se achar, né? Então, acho que mesmo que eu tivesse condições, eu era essa pessoa humilde, simples e não gosto muito de me arrumar muito porque eu sou uma pessoa simples. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreva para esse canal crescer. ativa o sininho das notificações para assim que eu postar um vídeo, chegar as notificações. Deixe o like, o like é muito importante para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo que Deus abençoe. E, que esse é o meu jeito de responder. Eu espero que eu tenha respondido bem as respostas, né? Esse é o meu jeito de responder o jeito que eu penso. Eu sou bem sincera. Eu respondo do jeito que eu penso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.